diretamente pra Brasília, onde, pelo visto, o governo federal começou com um abalo sísmico daqueles, né? Amanheceu completamente estremecido, com acusações, sinceramente, bombásticas contra o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Tudo isso envolvendo, supostamente, que ele teria engajado ali em ações de assédio sexual, até contra a própria ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que também tem a sua própria cota de polêmicas ao longo do mandato. Inclusive, em uma nota da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, o Planalto, reconheceu a gravidade das denúncias e diz que está tratando o caso com rigor e celeridade. E, claro, já convocou, inclusive, o ministro Silvio Almeida pra prestar-lhe os esclarecimentos e tentar botar panos quentes. Vamos ouvir exatamente o que o ministro falou sobre as acusações aqui, em nome da precisão. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de um ano de idade. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. É, meus amigos, promete fortes emoções a sequência desse banzé armado lá em Brasília. Aliás, vale a pena mencionar aqui, para dar realmente o retrato completo de tudo que está em jogo, que a própria ministra dos Direitos Humanos, Aniele Franco, desembarcou em Brasília nessa sexta-feira para conversar com o presidente Lula sobre essas denúncias de assédio contra Silvio Almeida. E assim, eu vou direto com a própria Ana Bia Hirsch, que está aqui com a gente, pelo seguinte, o presidente Lula vai ficando numa sinuca de bico, porque na medida que ele não tomar nenhuma providência, pode soar como omissão e pode acabar se desmoralizando e ficar aquela peste como se ele estivesse passando pano ou fazendo vista grossa. Veja bem, não é bem por aí e achar que... Vamos virar essa página. Na mesma medida, Aniele Franco fazendo as acusações, o ministro Silvio Almeida sacando ali a carta do racismo para tentar se proteger. O que você acha? André, essa situação é gravíssima e complicadíssima para o governo. Primeiro, a gente precisa lembrar que ele é ministro dos Direitos Humanos, ou seja, de tantos ministérios que nós temos, o de Direitos Humanos é aquele em que a gente espera que esteja sendo liderado por alguém que não passa por esse tipo de denúncia. E aí eu pego aqui esse gancho para falar um pouquinho sobre como hoje nós temos pessoas em cargos de liderança, não por quem elas são, mas pelo partido do qual elas fazem parte ou algum outro interesse que o governo tem, um arranjo político, e isso acaba sendo muito prejudicial para a sociedade, porque nem sempre somos representados da maneira adequada. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de condenação, é uma denúncia, vai ser apurado, vai ser investigado, não existe uma sentença ou condenação, mas é algo que é realmente gravíssimo, em especial em se tratando do ministro dos Direitos Humanos. E aí, por outro lado, a gente tem a situação do presidente Lula que tem que dar o exemplo, né? Ele não pode simplesmente vir a público, falar, olha, estamos aqui apurando, ele tem que mostrar para a sociedade que ele vai levar, que ele está levando uma denúncia como essa séria, porque ela é seríssima e ela é gravíssima. Maramano, me ajuda aqui pelo seguinte, é uma situação delicada, se o presidente Lula demite Silvio Almeida, ele toma as acusações como verdadeiras. Se ele não demite Silvio Almeida, talvez ele teria que, ele basicamente vai estar no índio, que são acusações falsas, e teria que demitir a Anneli Franco. Caso ele simplesmente não faça nada, ele se desmoraliza? Olha... O que você faria na posição dele? Mas tem um caso, é porque o Brasil andou avacalhando os processos de investigação, de apuração, de acusações. Mas, se a gente volta no tempo, lá na época do presidente Itamar Franco, houve uma denúncia contra o ministro Hargreeves, e o que fez o Itamar Franco... Henrique Hargreeves, ministro da Casa Civil. Exatamente. O que fez o Itamar Franco na época? Licenciou o ministro, tirou ele do governo, até que as denúncias fossem apuradas. Depois, constatou-se que não havia nada concreto contra o ministro, e ele voltou para o cargo. Ou seja, seria possível ter um tipo de postura como essa. Agora, ultimamente, a gente acabou entrando nesse vale-tudo pela narrativa, deixando de preservar, antes de mais nada, a liturgia do cargo público. Afinal de contas, um ministro de Direitos Humanos não deveria pairar qualquer tipo de dúvida. O fato de haver uma denúncia como essa, que envolve ainda por cima uma outra ministra de Estado, que é, não qualquer ministra, ministra das mulheres. Ou seja, a gente ir falando de uma ministra das mulheres, que teria sido vítima de abuso, de abuso não, de assédio sexual, é algo muito simbólico. como que o governo vai lidar com essa situação? Na minha visão, era importante ter o afastamento até que haja todo tipo de averiguação em nome da preservação do que significa o cargo de ministro de Direitos Humanos. Muito bem colocado, mano, como sempre, belo paralelo histórico aqui. Antes, o Brasil pudesse se mirar nos bons exemplos que o passado deixa. Mas as acusações são seríssimas e as investigações seguem em curso. Vamos partir para um rápido break aqui para você que está nos escutando, sintonizado aqui no Morning Show e daqui a pouquinho a gente volta com a sua dose matinal de informação e entretenimento que segue agitada. Meu caro Pepe, quero muito te ouvir pelo seguinte. A própria primeira-dama, Janja Lula da Silva, postou uma foto no Instagram dela, nos stories, dando um beijo na testa da ministra Aniele Franco, com apoio nem tão velado às acusações. Não apenas a primeira-dama, né? O próprio organização Me Too, aquele movimento que foi decisivo em destronar poderosos de Hollywood na última década, acabou também encerrando fileira com a ministra dos Direitos Humanos. O que você acha? Eu discordo do que o Manu colocou aqui, Marinho. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. O Silvio está sendo vítima do identitarismo que ele representa. Então, claramente, o que a gente está vendo aqui são várias denúncias anônimas que a gente não sabe, tirando a da ministra das mulheres que uma jornalista falou que ela denunciou a questão do possível assédio para o governo, mas não quis tornar público para não prejudicar o governo, mas a gente não sabe qual é o autor dessa denúncia. O que nós temos é uma onda de denúncias contra os ministros de forma anônima que parece estar sendo concatenado por algum motivo ou alguma razão. E eu sou contra, sendo bem sério para você, que a pessoa que está sendo acusada tem que provar inocência. essa subversão, no meu modo de ver, do Estado de Direito. Como assim, mano, afastar o ministro por conta das denúncias sem finalizar a investigação? Isso não existe. Isso subverte qualquer tipo de lógica. E outro ponto interessante para colocar aqui e deixar de forma claro, tecnicamente, ministra tem o mesmo patamar hierárquico do ministro Silvio. Então, não é nenhum tipo de assédio. O máximo, pode até ser pior a conturação sexual, pode até ser outros teores. Pelo que eu entendi, foi o cunho sexual, o assédio. Mas a questão não é hierarquia. A assediar tem a ver com hierarquia institucional. No caso, a hierarquia é a mesma. Quando você coloca o fato das pessoas... O assédio trabalhista tem a ver com hierarquia. Não, todo assédio. O fato de você colocar que há, por exemplo, assédio nesse caso é que você está colocando uma mulher no patamar de inferioridade em relação ao homem. O que é isso? De forma inconsciente, né? Então, assim, poxa, a gente sabe que tomara que esse caso sirva para a gente colocar de lado e discutir de forma séria a questão do identitarismo do Brasil. Pessoas acusam e outras pessoas são colocadas no holofote como se já fosse condenada por conta de determinada de número. Mas vamos lá. Completamente errado o que você falou. Vamos x a questão aqui. Vamos ouvir da nossa representante feminina aqui? Qual a gravidade? Dois comentários. Primeiro, Pepe, assédio não tem a ver com hierarquia. Mulheres são assediadas diariamente nas mais diversas localidades. Assédio moral não tem a ver com hierarquia? Assédio sexual, moral, psicológico, independe de hierarquia. Você vai me desculpar. A gente odeia discordar, mas nesse caso não tem como. Agora, pelo rigor da justiça, eu queria trazer uma situação aqui que é a seguinte. Primeiro, não foi a ministra Aniele Franco quem denunciou o ministro. Boa. Isso é muito importante. Por quê? Porque a organização que denunciou e o Ministério dos Direitos Humanos fez uma nota aí numa rede social esclarecendo que essa Michu, que foi a organização que fez essa denúncia, esteve envolvida num contrato com o Ministério que não deu certo. De novo, eu não sei se isso é real ou não, mas o Ministério dos Direitos Humanos soltou essa nota esclarecendo que houve aí um desentendimento entre Michu e o Ministério. O que pode ter sido a causa para essas denúncias? A ver, deve ser apurado pela gravidade e pela natureza. Mano, eu quero muito ouvir aqui também o delegado Palum, mas o Mano pediu a palavra rapidamente. É muito rápido, porque a gravidade da situação é a seguinte. Há o nome envolvido da Ministra das Mulheres numa situação de assédio sexual que até agora ficou em silêncio, um silêncio que, dado o contexto, faz com que todos nós possamos crer de que se trata de uma denúncia consistente. A própria Primeira Dama publicou uma foto beijando a Ministra das Mulheres, o que denota apoio a uma vítima, ou seja, ou o governo não dá respaldo para uma situação de assédio sexual denunciado pela própria Ministra das Mulheres, ou, enfim, ou se trata de um complô, ou se trata de um complô que aí também deveria ter a punição de qualquer um que faz parte do complô. Não tem meio termo aí. Ou é uma denúncia falsa que precisa ser punida ou é uma denúncia verdadeira cujo agressor tem que ser punido. O tema da vez para você que segue nos ouvindo, agora sim estamos de volta para você que está nos escutando no corre do trabalho, no dia a dia, enfim, aqui no Morning Show, debate agitado aqui sobre as acusações seríssimas pesando contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, supostamente, sublinhando aqui, supostamente teria assediado aí algumas colegas de trabalho e isso está gerando um grande racha no governo federal. Palumbo, eu queria só ouvir a tua opinião sobre essa situação toda e, claro, reforçando aqui, eu sei que está todo mundo em uníssono nesse sentimento que é presunção de inocência, presunção de inocência, toda a chance do mundo para o ministro poder se defender, mas há de se lembrar, o ministro Silvio Almeida é um sujeito casado e ministro dos Direitos Humanos, o que piora a situação ainda simbolicamente, mas caso essa situação for provada, eu acho que o ministério certo para ele vai ser o ministério das relações exteriores, se é que você me entende. Não, eu concordo 100% com o Mano, discordo completamente do PP, é muito grave isso, é gravíssimo e a gente tem que levar em consideração que não foi nenhum opositor, não foi ninguém da direita, não foi ninguém que não gosta desse governo, é gente deles, é gente dele que está aparecendo aí na tela que está denunciando e ele tem que ser afastado, é o mínimo que se espera é que se afaste para poder as investigações correrem tranquilamente, porque se tiver testemunhas lá e ele sendo um ministro eu não vou testemunhar contra não com medo de dar algum problema. Claro que a gente vai estar trazendo toda a repercussão ao longo da ponta. A gente precisa seguir adiante, Pepe. Poxa, todo mundo me contraditou aqui, não pode falar. Mas, Pepe, a gente precisa seguir adiante. Pelo amor de Deus. A questão da hierarquia da sede, não posso falar? Hã? Brevemente. Sobre? Não, na minha opinião... Vamos lá. Podemos seguir então, meu diretor...